biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, e-mail da senhora Sônia Maria Fonseca, recebido via fale com as comissões, em que solicita urgência na tramitação do Projeto de Lei nº 2.382, de 2020. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.105, de 2021, 1º turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itabirito e o imóvel que especifica, de autoria do deputado João Vítor Xavier, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui o indago está em condição da emissão do aparecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas e a todos que estão acompanhando a reunião da CCJ na manhã desta quarta-feira. De autoria do deputado João Vítor Xavier, o Projeto de Lei nº 3.105, de 2021, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itabirito e o imóvel com área de 2.000 m², situado no distrito de Acuruí, naquele município, registrado sob o número 5.567, a folha 134 do livro 3D no cartório de registro de imóveis da comarca de Itabirito. Observa-se que o prefeito de Itabirito, por meio do ofício 202-2022, manifestou o seu interesse do reconhecimento do bem em questão, pois o município necessita de uma UBS tipo 1 a fim de ampliar sua capacidade de atendimento à população. Por sua vez, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica nº 27 de 2024 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual este órgão concordou com a doação do imóvel, considerando que ele trará benefícios à comunidade e que o Estado não tem outros planos para a sua utilização. Nestes termos, não há óbice à tramitação da matéria. E, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.105 de 2021, na forma apresentada. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 3.709 de 2022, primeiro turno, dispõe sobre a exibição de filmes que versem sobre violência política de gênero e de raça nas salas de cinema do Estado. De autoria da deputada Andréia de Jesus, relatoria do deputado doutor Jean Freire, tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, faço a redesignação ao deputado Lucas Lasmar, a quem o indago está em condição de demissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 3.896 de 2022, de autoria do deputado Tito Torres. Desculpa. Desculpa, presidente. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.709 de 2022, de autoria da deputada Andréia de Jesus, a proposição dispõe sobre a exibição, em todas as salas de cinema do Estado, de filmes que versam sobre violência política de gênero e de raça. Publicado no Diário do Legislativo, de 19 de junho de 2022, foi o projeto enviado às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Direito da Mulher, de Direitos Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cabe-nos examinar a juridicidade, condicionalidade e legalidade da matéria nos termos do regimento interno. Nos termos do artigo 1º do projeto em análise, o Estado produzirá e distribuirá filmes educativos sobre as consequências de violência política de gênero e de raça, que serão exibidos nas salas de cinema no início de cada sessão. A proposta ainda estimula a multa pelo seu descumprimento e estabelece regras para apresentação de recursos. Em sua justificação, a autora detalha. Como se já não bastasse a subrepresentação feminina nos espaços de poder, as mulheres que decidem ocupar cargos eletivos são, com frequência, vítimas de violência política motivada pelo gênero. Pois bem, a determinação legislativa de conteúdo para exibição em salas de cinema não é uma novidade em nosso Estado. Um precedente a ser considerado é a recente Lei 24.623, de 27 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a exibição, nas salas de cinema situadas no Estado, de informações sobre pontos turísticos do Estado de Minas Gerais. Deve registrar ainda que o projeto de lei, em análise, proporciona uma oportunidade valiosa para conscientizar o público sobre questões cruciais relacionadas à violência política de gênero e de raça. A violência política, muitas vezes, é subestimada ou ignorada. Conteúdos que abordam essa temática podem dar voz a experiências silenciosas, invisíveis, e, deste modo, motivar ações para prevenir o combate de tais práticas. Outros aspectos a ser considerado é de que contamos, no ordenamento jurídico estadual, com a Lei 24.466, de 26 de setembro de 2023, que institui a política de enfrentamento à violência política contra a mulher no Estado. Assim, acreditamos que o mais apropriado, do ponto de vista da técnica legislativa, é a consolidação da proposta no bojo da citada Lei 24.466, de 2023, pela identidade das temáticas. Nesse ponto, aproveitamos para tomar a referida lei como modelo em relação à forma da norma relacionada às salas de cinema. Portanto, reconhecendo o conteúdo meritório do projeto, apresentamos, ao final desse parecer, o substitutivo número 1. Conclusão. Antes do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.709, de 2022, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Acrescenta, disposto à Lei 24.466, de 26 de setembro de 2023, que institui a política de enfrentamento à violência política contra a mulher no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescido à Lei 24.466, de 26 de setembro de 2023, o seguinte artigo 4º-A. Artigo 4º-A. Serão exibidos nas salas de cinema situadas no Estado conteúdos educativos sobre as consequências da violência política de gênero e de raça na forma de regulamento. Parágrafo 1º. O Estado produzirá e apoiará a produção de conteúdos relacionados à violência política de gênero e de raça. Parágrafo 2º. O regulamento a que se refere no CAPT definirá os procedimentos e as demais condições necessárias para viabilizar parceria entre o Estado e o setor privado responsável pela administração das salas de cinema, a fim de assegurar o cumprimento disposto dessa lei. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 3.896, de 2022, 1º turno, cria o polo avicultor de Visconde do Rio Branco e da Outras Providências. De autoria do deputado Tito Torres, relatoria do deputado Lucas Lasmara, que o indago está em condição da emissão do parecer. Sim. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmara. Parecer para o 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.896, de 2022. De autoria do deputado Tito Torres, o Projeto de Lei nº 3.896, de 2022, cria o polo avicultor de Visconde do Rio Branco e da Outras Providências. O Projeto de Lei em Tela visa instituir, na micro-região de Ubar, o polo avicultor de Visconde do Rio Branco. Baixada a proposição de inteligência, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico se manifestaram favoráveis a ela, desde que limitada à instituição do polo, sem adentrar nas ações executivas cujas definições competem ao Poder Executivo. A Constituição do Estado prevê, no seu artigo 2º, inciso 4º, como objetivo prioritário do Estado, promover a regionalização das ações administrativas em busca do equilíbrio do desenvolvimento das coletividades. Quanto à competência para tratar da matéria, esclarecemos que, no sistema federativo brasileiro, a competência do Estado é de natureza residual ou remanescente, cabendo-lhe dispor sobre a matéria que não se enquadrarem na competência da União e dos municípios, conforme se infere no disposto do artigo 25, parágrafo 1º da Constituição da República. Como ressaltou o autor do projeto, em sua justificação, os municípios da microrregião de Ubar, liderados pela produção de Visconde do Rio Branco, cada vez mais vêm se destacando no cenário estadual, na atividade de avicultura. Em várias cidades, essa atividade já representa a parte significativa da economia local, gerando emprego e renda para os moradores. Se o assunto extrapola o interesse local e envolve uma pluralidade de municípios, seguramente que a matéria refoge ao domínio municipal e passa a ingressar no domínio estadual. Nesse caso, é claro que deve prevalecer o interesse regional, a cargo do Estado, e não o interesse do município individualizado considerado. Com a finalidade de aprimorar a redação do projeto, apresentamos o substitutivo número 1, a final redigido, para suprimir o artigo 3º da proposição, visto que invade a seara privativa do chefe do Poder Executivo. Conclusão. Em razão do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.896, de 2022, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Institui o polo mineiro de incentivo à avicultura. A Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica instituído na microregião de Ubar o polo mineiro de incentivo à avicultura. Parágrafo único. Integram o polo do que trata nessa lei os municípios de Visconde do Rio Branco, São Gerardo, Coimbra, Ervalha, Cajuri, Canaã, Araponha, Araponga, Viçosa, Guiricema, Paulo Cândido, Rio Pomba, Teixeiras, Tocantins, Mirai, São Sebastião da Vaz de Alegre, Pedra do Anta, Porto Firme, ao Tolfo Dutra, Divinésia, Dona Eusébia, Piraúba, Senador Firmino, São Miguel da Anta, Dores do Turvo, Brás Pires, Guidoval e Ubar. Artigo 2º. São objetos do polo instituído por essa lei. Primeiro. Parágrafo 1º. Fortalece o incentivo ao desenvolvimento da cadeia produtiva de criação de abatimento de aves. Parágrafo 2º. Desenvolve e divulga as tecnologias aplicáveis à agricultura. Parágrafo 3º. Contribui para a geração de empregos e para o aumento da renda da cadeia produtiva da agricultura, em especial na agricultura familiar, observando os princípios do desenvolvimento rural sustentável. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 4.102, de 2022, primeiro turno, dispõe sobre educação escolar quilombola no Estado, de autoria da deputada Andréia de Jesus, relatoria do deputado doutor Jean Freire, e, tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais, faça redesignação ao deputado Lucas Lasmar, que ainda está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 4.102, de 2022. De autoria da deputada Andréia de Jesus, o projeto de lei e análise dispõe sobre a educação escolar quilombola no Estado de Minas Gerais. Para tanto, prevê em seu artigo 2º, 3º e 4º, os seus princípios e objetivos de diretrizes. Prevê também que a educação escolar quilombola será oferecida preferencialmente por estabelecimento de ensino localizado em comunidades quilombolas reconhecidas pelos órgãos públicos responsáveis. Ademais, garante a participação de lideranças tradicionais das comunidades na definição e elaboração do modelo de gestão escolar, da administração dos recursos financeiros, do projeto político-pedagógico, da proposta curricular, dos critérios para avaliação sistêmica, dos padrões de atendimento, dos materiais didáticos pedagógicos e dos padrões para construção ou adaptação das edificações escolares. No que concerne ao aspecto jurídico, ressalta-se que, quanto às leis educacionais, cabe à União, nos termos do artigo 22, inciso 24º da Constituição Federal, instituir as diretrizes e bases da educação nacional, cabendo ao Estado, membro, a competência de leis de laço sobre a educação, cultura e ensino, conforme disposto no artigo 24, parágrafo 9º da referida Carta Constitucional. A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei de Diretrizes e Bases Educacionais Nacional, LDB, Lei Federal 9.394, de 1996. Tal norma estabelece, em seu artigo 26, que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ser base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da educação. Dessa flexibilidade, resulta a possibilidade de outros Estados legislarem em caráter complementar, respeitando a norma geral. Conclui-se ainda que estabelecer diretrizes para a educação escolar quilombola no Estado não encontra óbice de natureza legal. Inclusive, está em vigor no Estado a Lei nº 22.445, de 2016, que dispõe sobre a educação escolar indígena no Estado e cria as características escolares indígenas. Por fim, apresentamos, ao final desse parecer, o substitutivo nº 1, que aprimora a redação do projeto e suprime o artigo 9, que dispõe sobre a norma autorizativa. Conclusão. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade... Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 4.102, de 2022, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, dispõe sobre a educação escolar quilombola no Estado de Minas Gerais. A Assembleia do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. A educação escolar quilombola do Estado se orienta pelos seguintes princípios. Inciso 1º. Da memória coletiva. 2º. Da língua remanescente. 3º. Dos marcos civilizatórios. 4º. Das práticas culturais. 5º. Das tecnologias e formas de produção do trabalho como princípio educativo. 6º. Dos acervos e repertórios orais. 7º. Dos festejos, usos, tradições e demais elementos que conformam o patrimônio cultural das comunidades quilombolas de todo o país. 7º. 8º. Da territorialidade e respeito aos processos históricos de luta pela regularização dos territórios tradicionais dos povos quilombolas. 9º. Do reconhecimento dos quilombolas como povos ou comunidades tradicionais. 10º. Do direito ao étnodesenvolvimento entendido como modelo de desenvolvimento alternativo. 11º. Da superação do racismo institucional, ambiental, alimentar, entre outros. 12º. Da articulação entre os conhecimentos científicos, os conhecimentos tradicionais e as práticas socioculturais próprias da comunidade quilombola em processos educativos. Artigo 2º. São objetivos da educação escolar quilombola do Estado. Reconhece as comunidades quilombolas como povos ou comunidades tradicionais. 2º. Fortalece as práticas socioculturais e econômicas da comunidade quilombola. 3º. Valorizar a cultura e história quilombola das comunidades tradicionais. 4º. Consolidar as características da identidade étnica e do modo de vida quilombola. 5º. Reconhece a importância do processo de produção e transmissão do conhecimento das comunidades quilombolas. 6º. Consolidar e centralizar no território e do histórico de luta para a sua consolidação nos processos educativos. 7º. Contribuir para a qualidade de vida da comunidade quilombola e para a preservação do seu território, de suas tradições locais e dos saberes tradicionais. Artigo 3º. A organização da educação escolar quilombola do Estado atenderá as seguintes diretrizes. Artigo 1º. Autonomia didática e pedagógica das escolas quilombolas de acordo com as suas peculiaridades. 2º. Elaboração de projetos pedagógicos próprios para a educação escolar quilombola para a participação da comunidade. 3º. Criação e manutenção de programas de formação inicial e continuada do corpo docente de educação básica quilombola. 4º. Direção do processo educacional pelos professores oriundos da própria comunidade quilombola. 5º. De garantir a manifestação prévia da comunidade escolar em caso de alteração de funcionamento ou fechamento de escolas quilombolas. Nos termos do parágrafo único, artigo 28 da Lei Federal 9.394 de 96. Artigo 4º. A educação escolar quilombola será ofertada preferencialmente por estabelecimentos localizados em comunidades quilombolas reconhecidas pelos órgãos públicos responsáveis. Artigo 5º. Na organização da educação escolar quilombola do Estado, é garantida a participação de lideranças tradicionais das comunidades na definição e elaboração. 1º. Do modelo de gestão escolar. 2º. Da administração dos recursos financeiros. 3º. Do projeto político-pedagógico. 4º. Da proposta curricular. 5º. Dos critérios para avaliação sistêmica. 6º. Dos padrões de atendimento. 7º. Da matéria didática-pedagógica. 8º. Dos padrões para a construção e adaptação das edificações escolares. Artigo 6º. O calendário escolar quilombola, respeitado às normas vigentes, poderá adequar-se às especificidades locais de clima e socioculturais, bem como deve incluir datas significativas para a história quilombola, para a comunidade e a população negra. Artigo 7º. A alimentação ofertada dentro das escolas quilombolas deve ser voltada a garantir as especificidades socioculturais da comunidade quilombola. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Charles Santos. Senhor presidente, novos colegas, eu gostaria de destacar dois pontos em que pese a iniciativa da deputada Andréa de Jesus e também o parecer trazido pelo novo deputado Lucas Lasmar. Ambos os pontos são louváveis, admiráveis. A iniciativa da deputada é brilhante. Porém, senhor presidente, me surgiu aqui uma dúvida e, por conta disso, eu não me sinto à vontade de votar nesta manhã no projeto, porque tive apenas a percepção, eu gostaria de tirar esta percepção posteriormente, em relação à elaboração de material didático. Pelo menos foi essa a percepção que eu tive. Entender que extrapola algumas regras do MEC, do Ministério da Educação. Portanto, eu gostaria de pedir vista e, assumindo aqui o compromisso, não é objetivo obstruir o projeto, forma nenhuma, deixo isso claro, apenas para ter a tranquilidade de votar e colocarmos, pediria a vossa excelência, assuma esse compromisso aqui também, de pedir a vossa excelência para que o projeto pudesse voltar na próxima pauta. Muito obrigado, senhor presidente. É regimental, está concedida, vista do projeto, ao deputado Charles Santos. Projeto de Lei 601 de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Piracema o imóvel que especifica. De autoria do deputado Fábio Avelar, a relatoria do deputado Bruno Engler, tendo em vista a sua ausência e a ausência de pressupostos regimentais, o projeto está retirado de pauta. Projeto de Lei 873 de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a criação do programa Atenção aos Cuidadores de Pessoas com Deficiência, Doentes ou Idosos, de autoria da deputada Chiara Biondini, de minha relatoria, da qual eu já passo a leitura do parecer. De autoria da deputada Chiara Biondini, o projeto em epígrafe visa, em síntese, autorizar o Poder Executivo a implantar o programa Atenção aos Cuidadores de Pessoas com Deficiência, Doentes ou Idosos, voltado para a priorização de atendimento médico e hospitalar aos profissionais cuidadores de pessoas com deficiência ou doentes e idosos. A matéria em exame está inserida no contexto de promoção dos chamados direitos de terceira geração, largamente reconhecidos pela Constituição da República. A integração do cidadão hipossuficiente à vida social decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, considerado como um dos fundamentos da República Federativa, nos termos do artigo 1º, inciso 3 da Carta Magna. Com efeito, a garantia de atendimento prioritário a determinadas pessoas é medida que confere concretude ao princípio em questão. A elaboração e a execução de plano ou programa administrativo são atividades inseridas no rol de atribuições do Executivo, detentor da competência constitucional para realizar tais ações de governo. Por via de regra, prescindem de previsão legal. Uma lei de iniciativa parlamentar é, portanto, instrumento inadequado para instituir programas de governo. No entanto, não obstante a imprecisão técnica, visando preservar a essência da proposição, apresentamos o substitutivo número 1, com a finalidade de alterar a Lei nº 23.909, de 2021, para garantir atendimento prioritário nos serviços de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde aos profissionais cuidadores de pessoas com deficiência, de pessoas com doenças graves ou incapacitantes ou de idosos que comprovarem o exercício dessa função por, no mínimo, seis meses. Em face do exposto, concluímos pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº 873, de 2023, na forma do substitutivo número 1 apresentado. É este o parecer estar em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 276, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a política estadual de educação de campo no meio rural. De autoria da deputada Maria Clara Marra, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Estou em condição, senhor presidente. Com a palavra o deputado Charles Santos. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto em exame, Projeto de Lei nº 276, de 2023, da deputada Maria Clara Marra, pretende estabelecer diretrizes para a política estadual de educação no meio rural, com vistas à ampliação e qualificação da oferta de educação básica de qualidade às suas populações em zonas rurais no interior do Estado. Examinando o projeto sob o aspecto da constitucionalidade formal, verifica-se que a matéria relativa à educação e cultura insere-se no âmbito da competência legislativa do Estado, de modo concorrente com a União e o Distrito Federal, nos termos do artigo 24 da Constituição da República. Cabe destacar também que, nos termos do seu artigo 23, inciso 10, constitui competência comum da União, estados, municípios e Distrito Federal combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Em relação à iniciativa parlamentar da proposição, esta se respalda no caput do artigo 65 da Constituição do Estado, não havendo, portanto, nenhum óbvio jurídico à sua apresentação. A matéria em análise ainda, que de iniciativa parlamentar, pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre competência de órgãos da administração pública direta e indireta, permanecendo a cargo do Poder Executivo definir a melhor forma de implementá-las. A Constituição da República, de 1988, consagra, no seu artigo 2º, o princípio da separação de poderes e, ao estabelecer as regras de competência de cada poder, confere ao Legislativo as competências legiferante e fiscalizadora e, ao Estado, as atividades administrativas. Julgamos oportuna a apresentação, ao final de desaparecer, do substitutivo número 1 para aperfeiçoamento do texto apresentado e sua adequação às balizas constitucionais relativas à iniciativa legislativa. Por fim, alertamos que a análise dos aspectos meritórios da proposição, assim como de suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pelas comissões de mérito. Por todo o exposto, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei 276-2023, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1 dispõe, sobre a política estadual de educação no campo, a Assembleia Legislativa dos Estados Unidos Gerais decreta, artigo 1º, a política estadual de educação no campo destina-se à ampliação e qualificação da oferta de educação básica de qualidade às populações resistentes em zonas rurais do Estado. Parágrafo único. A política de que trata esta lei está de acordo com as diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, o PNE, e no Plano Estadual de Educação, conforme a Lei 23.197-2018. Artigo 2º, para os efeitos desta lei, entende-se por, inciso 1º, populações residentes em zonas rurais, as crianças e jovens pertencentes a grupos de agricultores familiares, extrativistas, pescadores, artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados de forma agrária, trabalhadores assalariados rurais, quilombolas, povos indígenas, caboclos, extrativistas e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural com suas especificidades. Inciso 2. Escolas do campo. A linha A. As situadas em área rural, conforme definida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A linha B. As situadas em área urbana, desde que atenda predominantemente as populações residentes em zona rural. Parágrafo 1º. São consideradas escolas do campo as instituições, inciso 1, comunitárias que atuam com pedagogia na alternância, escolas, famílias, agrícolas e casas familiares rurais, compreendidas como centros educativos familiares de formação por alternância. Inciso 2. Destinadas às populações indígenas e quilombolas ou situadas em seus territórios. Parágrafo 2º. Serão consideradas integradas à educação do campo as turmas anexas vinculadas às escolas com sede em área urbana, que funcionem nas condições especificadas no inciso 2 do artigo 2º. Parágrafo 3º. As escolas do campo e as turmas anexas deverão elaborar seu projeto político-pedagógico na forma estabelecida pelo Conselho Estadual de Educação, CEMG. Artigo 3º. A educação do campo concretizar-se-á mediante o incentivo e promoção de ações voltadas a, inciso 1º, oferta de formação inicial e continuada aos profissionais da educação. 2º. Garantia de condições de infraestrutura e transporte escolar. 3º. Oferta de materiais e livros didáticos, equipamentos, laboratórios, biblioteca e área de lazer e desporto adequados ao projeto político-pedagógico em conformidade com a realidade local e a diversidade das populações do campo, das águas e das florestas. Inciso 4. Oferta de alimentação escolar aos alunos de acordo com os hábitos alimentares no contexto socioeconômico-cultural tradicional predominante em que a escola esteja inserida. Artigo 4º. São princípios da educação do campo e no meio rural. Inciso 1. Respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia. Inciso 2. Desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação para o atendimento da especificidade das escolas do campo, considerando-se as condições concretas da produção e reprodução social da vida no campo. 3. Valorização da identidade da escola no campo por meio de projetos pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às necessidades, cultura e interesse dos alunos. 4. Flexibilização na organização do calendário escolar com adequações às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas e ao trabalho nas zonas rurais do Estado. Inciso 5. Controle social da qualidade da educação escolar mediante a participação da comunidade e dos movimentos sociais do campo. Artigo 5º. O Estado poderá constituir instâncias colegiadas com participação de representantes municipais, das organizações sociais do campo, das universidades públicas e outras instituições afins, com vistas a colaborar com a formulação, implementação e acompanhamento das políticas de educação do campo e no meio rural. Artigo 6º. O Programa Nacional de Educação de Reforma Agrária, Pronera, executado nos termos do artigo 33A da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, integra políticas de educação no campo. Artigo 7º. Esta lei entre vigor na dada de sua publicação. É o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 996, de 2023, primeiro turno, dispõe sob autorização, a normatização e a padronização de instalação de sinalização turística a ser implantada nas rodovias estaduais de Minas Gerais e da outras providências. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado Zela Viola, que o indago está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência e a secretária de Instrutura e Mobilidade. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O projeto de lei 1132, de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da linguiça realizada no município de Ibiracatu. De autoria do deputado Ricardo Campos, relatoria do deputado Lucas Lasmara, que o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra o deputado Lucas Lasmar. De autoria do deputado Ricardo Campos, o projeto Empígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da linguiça realizada no município de Ibiracatu. Neste contexto, foi aprovada, nesta casa, a Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. A partir da vigência da nova lei, essa comissão passou a observar um padrão para esse tipo de proposição, e, com o objetivo de adequar o projeto, ora discutido a esse padrão, apresentamos o substitutivo que consta na conclusão desse parecer. Conclusão. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1.132, de 23, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da linguiça realizada no município de Ibiracatu. A Assembleia do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, a festa da linguiça realizada no município de Ibiracatu. Artigo 2º. O reconhecimento de que trata nessa lei, conforme disposto no artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, que tem por objetivo valorizar brains, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 1.395, de 2023, 1º turno, dispõe sobre o sistema de preços referenciais com vistas a referenciar as compras e contratações no âmbito dos hospitais públicos e filantrópicos da outras providências. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado Bruno Engler, tendo em vista a sua ausência e ausência de pressupostos regimentais, o projeto está retirado de pauta. O projeto de lei nº 1.476, de 2023, 1º turno, institui a política estadual de desenvolvimento agrícola em terras inóspitas no Estado da outras providências. De autoria da deputada Maria Clara Marra, relatoria do deputado Zela Viola, que ainda está em condição da emissão do parecer. Em condições, Sr. Presidente. Com a palavra, deputado Zela Viola. De autoria da deputada Maria Clara Marra, o projeto em exame pretende estabelecer diretrizes para a política estadual de desenvolvimento agrícola em terras inóspitas no Estado de Minas Gerais. Segundo o justificativo apresentado pela autora, a proposição pretende instruir diretrizes para as ações administrativas em áreas inicialmente desfavoráveis para a agricultura, transformando-as em terras produtivas e promovendo o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, bem como a sustentabilidade ambiental. Examinando o projeto sobre o aspecto da constitucionalidade formal, verifica-se que a matéria se insere no âmbito da competência legislativa do Estado, de modo concorrente com a União e o Distrito Federal, nos termos do artigo 24 da Constituição da República. Cabe destacar também que nos termos do artigo 23, incisos 8º e 12º da Carta Magna, constitui competência comum da União, Estados, Municípios e Distrito Federal fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, bem como combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Em relação à iniciativa parlamentar da proposição, está-se respaldado no capo do artigo 65 da Constituição do Estado, não havendo, portanto, nenhum óbvio jurídico à sua apresentação. A matéria em análise, ainda que de iniciativa parlamentar, pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que se entre em detalhes ou disponha sobre competências de órgãos de administração pública direta e indireta, permanecendo à carga do Poder Executivo, definir a melhor forma de implementá-las. Dessa forma, vislumbra-se a possibilidade que o projeto tramite nessa Casa, mas deve-se ter em mente a eficácia da lei eventualmente dele originária e exigirá o concurso da vontade do Executivo, que detém competência privativa para as providências indispensáveis ao sucesso da medida. Nesse contexto, julgamos oportuna a apresentação, ao final deste parecer, do substitutivo número 1, para aperfeiçoamento do texto apresentado e a sua adequação às valizes constitucionais relativas à iniciativa legislativa. Por fim, alertamos que a análise dos aspectos meritórios da proposição, assim como de suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pelas comissões de mérito. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 1476, de 2023, na forma do substitutivo número 1 apresentado. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 1506, de 2023, primeiro turno, estabelece que o laudo médico, que atesta diabetes mellitus tipo 1, DM1, tenha prazo de validade indeterminado no âmbito do Estado. De autoria do deputado Ulisses Gomes, relatoria do deputado doutor Jean Freire, tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, faço a redesignação ao deputado Lucas Lasmar, que ainda está em condição de emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 1506, de 2023. De autoria do deputado Ulisses Gomes, o projeto em análise estabelece que o laudo médico, que atesta diabetes mellitus tipo 1, DM1, tenha prazo de validade indeterminado no âmbito do Estado. Pretende também definir que tal laudo possa ser emitido por profissional da rede pública ou privada, observando os demais requisitos para sua emissão disposta na realização vigente. Seu artigo 2º afirma que a apresentação desses laudos não exclui o cumprimento dos demais requisitos para a obtenção dos benefícios definidos em lei. Para o autor, esse projeto de lei busca evitar a repetição injustificável, tecnicamente, de procedimentos médicos necessários para todos os serviços públicos ou privados na área da saúde, educação e assente social. Este é um tema afeto à proteção e defesa da saúde, que, de acordo com o artigo 24, inciso 12º da Constituição da República, são matérias de competência legislativa concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Ademais, o objeto da proposição não se encontra entre aqueles de iniciativa privativa, indicado no artigo 66 da Constituição do Estado. Não vislumbramos, portanto, óbvios jurídicos-constitucionais à deflagração do projeto legislativo por iniciativa parlamentar. Entretanto, entendemos que a proposição traz diretrizes a ser observada e que se assemelha ao disposto na Lei nº 23.676, de 9 de julho de 2020. Bem por isso, para adequação à sua redação, apresentamos o substitutivo nº 1, que busca inserir no artigo 1º-A a referida lei, resguardando semelhança com o conteúdo da proposição original. Conclusão. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de Lei nº 1.506, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Acrescenta ao artigo 1º-A da Lei nº 23.676, de 9 de julho de 2020, que dispõe sobre o prazo de validade de laudos médicos que atestam o transtorno de aspecto autista, até para os fins que especificam. A Assembleia do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica crescida a Lei nº 23.676, de 9 de julho de 2020, o seguinte artigo 1A. Artigo 1A. O dispositivo dessa lei aplicará-se aos laudos médicos que atestem diabetes médicos tipo 1, DM1, para fins de obtenção dos benefícios previstos na legislação, o qual poderá ter validade por prazo indeterminado. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1.540, de 2023, primeiro turno. Institui a política estadual de fortalecimento do turismo na área de influência da Serra do Caraça. De autoria do deputado Adriano Alvarenga. Relatoria do deputado Charles Santos. Aqui eu indago que você é em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Uma palavra, deputado Charles Santos. Muito obrigado, senhor presidente. De autoria do deputado Adriano Alvarenga. Projeto de Lei nº 1.540, de 2023. Em epígrafe, institui a política estadual de fortalecimento do turismo na área de influência da Serra do Caraça, Protur Caraça. Em princípio, não vislumbramos óbvice a iniciativa parlamentar em apreço, que se fundamenta no artigo 65 da Constituição Estadual. Ademais, entendemos que o Estado tem competência legislativa para tratar da matéria, em razão da sua própria autonomia, além da competência concorrente, em assunto de direito econômico e de proteção ao patrimônio histórico, cultural, turístico e ambiental, conforme a Constituição da República, artigo 24, incisos 1, 6, 7 e 25. Devemos observar, porém, que a criação de órgão público na estrutura do Poder Executivo dependeria de iniciativa do governador do Estado, conforme o artigo 66, inciso 3, alíneas E e F da Constituição mineira. Além disso, cumpre-nos pontuar que a celebração de contratos, convênios ou instrumentos similares com entidades de direito público ou privado é uma prerrogativa da função administrativa que prescinde de previsão ou autorização legal. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1540-2023 com a emenda número 1 a seguir redigida. Emenda número 1, suprimam-se os artigos 6º e 7º. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1661-2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Igarapé o imóvel localizado na Avenida Governador Valadares, número 477, centro, em Garapé e da Outras Providências. De autoria da deputada Ione Pinheiro, relatoria do deputado Zela Viola, que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente? Com a palavra, deputado Zela Viola. De autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei número 1661-2023, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Igarapé o imóvel localizado na Avenida Governador Valadares, número 477, centro, naquele município, com área de 2.400 metros quadrados, registrado sobre o número 1793, a folha 10 do livro número 3A, do cartório de registro de imóveis da comarca de Mateus Leme. Segundo consta no artigo 2º da proposição, o bem se destina ao funcionamento da sede administrativa da Prefeitura Municipal de Igarapé e, conforme prevê o artigo 3º, reverterá o patrimônio estadual em cinco anos, contados da data da lavratura da escritura pública de doação, se não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. Vê-se que o município de Igarapé apresentou o ofício número 59 de 2023, em que explica que no imóvel já funciona há mais de cinco anos a sede administrativa da Prefeitura Municipal. Se alientou, entretanto, que o termo de sessão de uso do imóvel celebrado em 2018 esteve vigente até o dia 6 de julho de 2023. Portanto, a fim de manter o funcionamento da sede executiva municipal naquele endereço, o ente manifestou interesse quanto à doação em análise. Por sua vez, a Secretaria de Estado e de Governo, em resposta a essa relatoria, encaminhou a nota técnica número 389 de 2023 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual essa se manifestou favoravelmente à alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem projetos para o aproveitamento do imóvel. Esclareceu ainda que o bem não está vinculado a nenhum órgão da administração pública estadual. Assim, não há óbvio-se a tramitação da matéria em análise, porém apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1661 de 2023 na forma de substitutivo número 1. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 1681 de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado do Carnaval do município de Raul Soares. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, relatoria do deputado Zela Viola, a que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zela Viola. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, o Carnaval do município de Raul Soares. No tocante à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República confere a União aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Pois bem, é necessário mencionar que, recentemente, esta comissão passou a entender que é mais adequada à técnica legislativa reconhecer a relevância do bem cultural no âmbito estadual. Isso porque, como se sabe, a legislação federal dá sentido específico à terminologia Declaração de Patrimônio Cultural, relacionando ao conceito de um ato administrativo que descreve, regisse e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural. Este vem sendo o entendimento desta comissão. Em face do exposto, concluímos pela Judicidade, Constitucionalidade e Legalidade do Projeto de Lei nº 1681, de 2023. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1752, de 2023, primeiro turno, institui a obrigação de capacitação de parte da Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e da Equipe do Serviço de Atendimento do Corpo de Bombeiros, em Língua Brasileira de Sinais, Libras, de autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado doutor Jean Freire, tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, eu avoco a relatoria e passo a leitura do parecer. A proposição em análise de autoria do deputado Lucas Lasmar institui a obrigação de capacitação de intérpretes de Língua Brasileira de Sinais, Libras, para a equipe que atua no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e para a equipe que atua no Serviço de Atendimento do Corpo de Bombeiros no Estado de Minas Gerais. O projeto de lei e exame estabelece que, no mínimo, 25% da totalidade de cada equipe que atua no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e de cada equipe que atua no Serviço de Atendimento do Corpo de Bombeiros, deve ser capacitada em língua brasileira de Sinais, Libras. A proposição estabelece ainda que cada equipe deve possuir, no mínimo, um profissional intérprete de Libras. O autor, em sua justificação, argumenta ser perceptível que os profissionais do SAMU e do Corpo de Bombeiros não estão plenamente capacitados ao atendimento de determinados grupos com necessidades especiais, e, por isso, propõe que seja capacitado um contingente mínimo das equipes técnicas do SAMU e do Corpo de Bombeiros, possibilitando a comunicabilidade no atendimento prestado nesse serviço. Aduza ainda que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e BGE, 5% da população brasileira é composta por pessoas surdas, o que corresponde a mais de 10 milhões de cidadãos, dos quais 2,7 milhões possuem surdez profunda. Do ponto de vista jurídico formal, não há óbvio se a tramitação da matéria a qual se insere no âmbito da competência legislativa concorrente, visto que a competência para legislar sobre proteção e integração das pessoas com deficiência consta no inciso 14 do artigo 24 da Constituição da República. Ademais, o assunto não se encontra entre aqueles temas de iniciativa reservada nos termos do artigo 66 da Constituição do Estado, e, portanto, a propositura por parlamentar é viável. A composição de cada equipe de trabalho em um serviço de urgência é muito dinâmica. Ela depende da escala e disponibilidade de cada um dos profissionais envolvidos. Assim, parece mais razoável estabelecer que uma parte da força total de trabalho tem uma formação básica em Libras que garanta a comunicação com as pessoas surdas durante o atendimento. Ou seja, deve ser capaz de manter uma conversação básica, bem como conhecer os sinais relacionados às principais situações do atendimento. Capacidade é essa atestada por certificado que comprova a participação em curso básico de Libras. Por fim, consideramos que a matéria merece ser integrada a Lei nº 10.379, de 1991, que reconhece oficialmente, no Estado de Minas Gerais, como meio de comunicação objetiva e de uso corrente, a linguagem gestual codificada na língua brasileira de sinais Libras. Assim, apresentamos o substitutivo nº 1, ao final do parecer, com a forma que entendemos mais adequada a matéria. Pelo exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1752, de 2023, na forma do substitutivo nº 1 apresentado. É este o parecer, está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 2.148, de 2024, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Bambuí o imóvel que especifica. De autoria do deputado Zé Guilherme, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sr. Presidente, apresento o requerimento nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, com o objetivo de que a proposição seja abaixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e, se há algum óbvio, se há transferência de domínio pleiteada, também à Prefeitura Municipal de Bambuí, para que declare sua aquiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O projeto de lei 2150, de 2024, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodoví que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Itajubá. De autoria do deputado Coronel Henrique, relatoria do deputado Bruno Engler, tendo em vista a sua ausência e a ausência de pressupostos regimentais, o projeto está retirado de pauta. O projeto de lei 2159, de 2024, primeiro turno, dispõe sobre desafetação de trecho rodoviário e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de São Gotardo. De autoria da deputada Lúcia de Falcão, relatoria do deputado Zé Laviola, que eu indago que está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência secretária de Estado e Governo e a Prefeitura Municipal de São Gotardo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. A presidência suspende a reunião por um minuto. Só preciso responder. A chamada em bloco dos projetos por relator. Projeto de lei 1047-2023, turno único, da denominação de ministro Alisson Paulinelli ao complexo de exposições, feiras e eventos do Governo do Estado na região da Gameleira, no município de Belo Horizonte. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relatoria do deputado Charles Santos, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, em relação ao projeto 1047-2023, opino pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número um. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Zela Viola. Projeto de lei 1120-2023, turno único, declaro de utilidade pública Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais de São João da Mata, concedo no município de São João da Mata, de autoria do deputado doutor Paulo. Projeto de lei 1276-2023, turno único, declaro de utilidade pública Associação Amigos de Minas, com sede no município de Ribeirão das Neves, de autoria do deputado Bruno Engler. Projeto de lei 1775-2023, turno único, altera o artigo 1º da lei 8.567, de 4 de junho de 1984, que declara utilidade pública Associação Fazenda Senhor Jesus, com sede em Belo Horizonte, de autoria da deputada Chiara Biondini. Com a palavra o deputado Zela Viola. Senhor presidente, em relação aos PLs 1120-2023 e 1276-2023, concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade dos projetos nas formas apresentadas. Em relação ao PL 1775-2023, apresenta requerimento de diligência à altura. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Projeto de lei 1839-2023, declara utilidade pública Associação Unidade Móvel de Assistência a Animais, uma em Belo Horizonte, de autoria do deputado delegado Cristiano Xavier, de minha relatoria, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1967-2024, turno único, dá nome à Escola Estadual de Ensino Médio, localizada na Comunidade Planalto Rural, no município de Montes Claros, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, relatoria do deputado Tiago Cota, tendo em vista a sua ausência, os prazos regimentais, avoco a relatoria, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, com a emenda número 1. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 1997-2024, turno único, declara de utilidade pública associação de promoção infantil, social e comunitária, APRISCO, concedo no município de Virgem da Lapa, de autoria do deputado Ricardo Campos. Projeto de lei 2041-2024, turno único, declara de utilidade pública associação quilombola dos produtores e agricultores familiares do Tejuco, AQUIPAF, concedo no município de Januária, de autoria da deputada Leninha. Projeto de lei 2051-2024, turno único, declara de utilidade pública associação dos pequenos e médios produtores rurais do distrito de Ponte Alta de Minas Gerais, com marca de Carangola, concedo no município de Carangola, de autoria do deputado Celinho Citrocel. Projeto de lei 2109-2024, turno único, declara de utilidade pública associação humanitária de serviços sociais voluntários, de Vermelho Novo, concedo no município de Vermelho Novo, de autoria do deputado Cristiano Silveira. Projeto de lei 2111-2024, turno único, declara de utilidade pública associação de apoio a crianças e idosos, a AACI, concedo no município de Juiz de Fora, de autoria do deputado Betão. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 1997-2024, apresenta o requerimento de diligência ao autor. Projeto de lei 2041-2024, apresenta o requerimento de diligência à autora. Projeto de lei 2051-2024, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Projeto de lei 2109-2024, apresenta o requerimento de diligência ao autor. Projeto de lei 2111-2024, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Faça agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Bruno Engler, tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, avoco a relatoria e passo à leitura dos pareceres. Projeto de lei 2058-2024, declara a entidade pública o Centro Artístico Cultural Renovando Vidas, concedo no município de Mariana, de autoria da deputada Alê Portela, apresenta o requerimento de diligência à autora. Projeto de lei 2059-2024, declara a entidade pública o projeto Integrar, concedo no município de Manhuacu, de autoria do deputado Grego da Fundação, apresenta o requerimento de diligência ao autor. Projeto de lei 2075-2024, declara a entidade pública o projeto social comunitário Crescer, concedo no município de Montes Claros, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, apresenta o requerimento de diligência ao autor. Projeto de lei 2110-2024, declara a entidade pública a associação musical, cultural e artística Jefferson Gonçalves Mendes, concedo no município de Santa Rita do Sapucaí, de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma apresentada. Projeto de lei 2118-2024, declara a entidade pública a associação de proteção animal resgatando corações, concedo no município de Santo Antônio do Monte, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma apresentada. Projeto de lei 2170-2024, declara a entidade pública a associação cultural e esportiva, Silvio José Tavares, concedo no município de Carandaí, de autoria do deputado Coronel Henrique, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma apresentada. Os requerimentos estão em votação, os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados, os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Dr. Jean Freire, tendo em vista a sua ausência, os prazos regimentais, avoco a relatoria e faço a leitura dos pareceres. Projeto de lei 2094-2024, declara de utilidade pública a Federação Brasileira de Defesa Pessoal e Artes Marciais, concedo no município de Belo Horizonte, de autoria do deputado Cristiano de Silveira, apresenta requerimento e diligência ao autor. Projeto de lei 2096-2024, declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais da Serra dos Martins e adjacências, concedo no município de Itamarandiba, de autoria do deputado Cristiano de Silveira, concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Projeto de lei 2097-2024, declara de utilidade pública a Associação Renascer Milena, Milena Vitória, concedo no município de Itamarandiba, de autoria do deputado Cristiano de Silveira, apresenta requerimento e diligência ao autor. Os requerimentos estão em votação, os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.